Fala pessoal, tudo bem? Civaldo Nunes no canal A gente está um pouco sumido aí Por causa dessa semana As duas últimas semanas Foi uma correria pra mim Tive que fazer O meu serviço fora Que eu trabalho de motorista E é uma correria O cara chegava muito cansado Não tinha o tempo pra Fazer os vídeos ali Mas a gente não Desistimos não Estamos aí E hoje eu quero falar para vocês Mas antes Quero que vocês Observem o dia hoje Como agora eu já estou de férias Peguei umas férias 20 dias, vai sair altos vídeos Então vamos mostrar o dia Como está hoje Olha como é que está aí Vamos aproveitar esses dias aí Esse solzão bonito Essa paisagem Que bola o dia hoje E hoje eu quero passar para vocês Uma informação importante Sobre o app da Binance Que vocês têm que ativar Ativar a autenticação de segurança Que é recomendado Que eles pedem Eu tenho ativado três Que é o SMS E por e-mail E o autenticador Binance Que é o recomendado Que eles pedem Eu vou mostrar para vocês aí Beleza? Então acompanhe aí Mas antes disso Quero que vocês deixem o seu like E se inscreva no canal Seivaldo Nunes Beleza? Vamos lá Acompanhe aí Então pessoal A gente Vamos aqui Primeiro na tela inicial Do app Binance Clica no bonequinho Você vem na parte de segurança E tem que ativar aqui Eu ativei três Que é o SMS Autenticação por e-mail E o autenticador Binance Está vendo aqui Ele é recomendado Esse aqui é o principal Para vocês ativar E ele é bem simples também Para você ativar ele O meu já está ativado aqui Mas eu vou mostrar como é que é Você clica nele Aí você vai Está vendo ali Clica aqui nessa parte de baixo Ali alterar Só que não vai estar alterado Aí você clica nele Como o meu já está Com o autenticador Google Eu não vou alterar Eu vou ter que Aí você pede ali Autenticador Binance Google Tu clica nele Vai aparecer um código Tu copia o código Aí baixa o Baixa o O app do Google Ali né Que ele vai contando A sequência de números ali A cada 30 segundos Ele vai mudando Beleza Aí quando você copia o código Da Binance Bota o seu nome No app do Google ali Que é o autenticador Aí você coloca o seu nome E embaixo Você cola o código Que você copiou Da Binance E continua Quando você Continuar lá No app da Google Você vai Voltar pro app da Binance E vai colocar O código Que aparece ali A numeração Que são seis números Aí vocês vão pegar E colocar Aqui no app Binance Aí vocês ativam Ele Beleza E o recadinho de hoje É esse aí Beleza A recomendação De autenticação De segurança Do app Binance Vocês que acompanham O aplicativo Aí de Criptomoedas Beleza Se inscreva no canal E Deixe o seu like Valeu